Olá, pessoal, tudo bem? Hoje está aqui o programa de mais de vocês de Kawailândia E hoje estamos aqui junto com minha mãe Olá, pessoal, tudo bem? E, pessoal, hoje estamos aqui no meio dos nossos animaizinhos Para fazer o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Um lar para eles! Isso mesmo! Porque, pessoal, não é todinho deles? Eles ficam aqui cercados por essa cerquinha Não, né? Não é por essa cerca que eles estão cercados E a gente vai construir um celeirinho para eles, né? Para eles se sentirem mais à vontade e tudo mais O que aconteceu? Ah, não! Pera, pera Ah, será que ele está vindo atrás de mim? Isso, está atrás da ajuda Não, não vai apertar o meu cavalinho, não Pronto! Agora sim, matei ele, agora vamos Ele dropou uma semente Ó, deixa eu jogar aqui fora, beleza Vamos começar, pessoal, agora Ó, a gente já tem bastante madeira que a gente pegou aqui Sim Mãe, onde você acha que eu devo começar, tipo, virada para cá? Ah, faz aqui, ó Começa aqui Ai, alguma coisa me pegou Sempre pega uma mãe, gente Tá Nossa Aqui, ó, faz de frente aqui para as ovelhinhas, ó Ah, já começa, tipo, um... aqui? Sim Aqui, né? É, tipo isso É, tudo bem, gente Vamos lá Então, ó, aqui... Vou pegar madeira para te ajudar Um, dois, três Da porta do celeiro? O que você acha? Pode ser Se é três, assim? Não precisa ser muito grande o celeiro, não, né? Acho que só esse tamanho, assim, tá bom, né? Acho que sim Uhum Então, beleza, pessoal Vamos vir aqui Ai Você está sem asa? Eu estou... Pera Aqui Você quer uma asa, Tó? Ah, você me empresta uma Tem reserva, está lá no chão Obrigada, mãe Deixa eu vir aqui Que altura que a gente faz, Ju? Uhum Não sei, mãe Vamos ver aqui uma altura boa Talvez assim Ah, você não vai completar isso aqui? O que é isso aqui? Aqui, ó Peraí, licença Ah, tá Tã-tã-tã Acho que assim está bom Vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco Nossa Vai ficar muito alto Acho que não Não vai Não? Uh-uh Aí vamos vir aqui Eu vou colocar aqui, pessoal Rapidinho, só madeirinha Só fazer assim Tã-tã-tã-tã Beleza Aqui, ó Já está bom Assim Pega o machado Eu esqueci que eu estou com o Vein Miner, pessoal Aí o que acontece? Puf Saiu toda a madeira Ai, não Sim, sai tudo Ah Ué Por que me... Olha, dropou uma ação, gente Que trecho estranho Que doido De repente vai aparecer uma ação Como assim? Tá, a gente vai fazer aqui pro lado Veja até onde que está bom Deixa eu ver quanto que eu estou fazendo aqui Ó, por exemplo Aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove Acho que está bom, Ju Tá ficando tão grande Nove, dez, onze Onze Onze, tá bom? Ah, tá bom Ó, vamos vir aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aqui Acho que já pode começar, tipo Assim Ó, tá pilastra? Ah, deixa eu ver Pera Um, dois, três, quatro Se eu vim pra cá Vai ficar Deixa eu colocar aqui Hum, mãe Vai ter que ser mais um pro lado Mais um pro lado Que deve ficar certo Ah, tá Aqui, assim Acho que assim tá bom, né? Hum, beleza Acho que sim Ui, tem uns monstros ali, ó Ih, a mãe colocou errado aqui Não Gente, não pode colocar nada errado Ai, coloquei ele de volta errado Pera Se não vem mais, né? Sai tudo Sai tudo Estrói tudo, né? Ó Por isso que a gente bate numa árvore, ó, pessoal Ó Não Já sai tudo Aqui, beleza Batei com o bloco, não deu É Nesse bloquinho não dá certo Que bom, né, pessoal Que não dá certo Porque senão já era Ah, mas já tá escurecendo Ah, bicho Sai daqui Isso é chato A gente podia trazer algumas camas, né? Pra cá E essa é boa Verdade Ai, esse barulho Não, deixa ele Vamos construir no escuro Né, gente Ah, não, Ju Coloquei a madeira errada Não, essa madeira tá tranquila Sai aqui Sai, sai, sai Não quero ciclopes aqui No nosso teleirinho Tá pensando que é o quê? Que pode fazer festa aqui? Não, não pode Ó, a gente coloca aqui, pessoal Aqui Beleza Assim acho que já tá bom, pessoal Aí aqui eu quero fazer Tipo uma janelinha, sabe? Pra ficar bonito Sim Aqui a gente tampa Ela vai ser Aqui pro lado você já fez? Não, né? Ah, tá Pra onde? Ah, aí não Pode fazer? Ó, pessoal A janelinha vai ser aqui Mas Aqui, ó Deixa eu tampar aqui também Porque aqui vai vir tipo A janela mesmo Aquela portinha da janela Nossa, gente Olha como tá ficando grande Grande Tá bem grandão, hein? Tá bem bonito Nossa Gostei Tô gostando Essa madeira dessa árvore é bonita Sim No Mine ela é branquinha, né, pessoal? Sim, ela é aquela branca Não é roxa, né? Olha a lua, que bonita, gente Vamos construir a lua Gente, essa lua é a mais linda que existe Olha que fofa Ela é kawaii Muito bonitinha Deixa eu vir aqui no baú, pessoal E pegar mais madeirinha Aí Aqui tá bom Beleza Que bom que a gente tem bastante madeira, né, mãe? Sim Também tem uma floresta inteira aqui, né? E também, ó Cuvem miner É só dar uma batidinha Pronto, cai tudo É, mas só nessas madeiras aqui, né? Essas de... Esqueci o nome Ah! Essas brutas, né? Que... Então Mas é Daí é só refinar Aham Ó, aqui, pessoal Hum... Sabe o que eu vou fazer, gente? O quê? Eu vim aqui rapidinho, ó Vou pegar aqui Umas duas terrinhas É Na verdade, uma já tá bom O que você vai fazer, Ju? Aqui, ó Vou colocar aqui E vou colocar a madeira Ai, tem que colocar o bloco errado? Vamos quebrar aqui Ai, pessoal Quebrou muito lento Tã-tã Aí, quebrou Aí agora a gente continua assim, ó Tã-tã-tã Enquanto isso Aquele bicho ali Tá vendo? Tá doidinho pra pegar, gente Não vai Não vai conseguir Ó, a gente vem aqui, pessoal E coloca mais... Ai, não Ele tá pulando ali, ó, Ju Ô, Ciclope O que é isso? Não, 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 não Você não vai vir, ó Aí, pessoal Matei ele já Porque... Sim Não queremos ciclope Ó, tá ganhando um formato Esse vai ser o telhadinho, Ju? Qual? Isso Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã Ah, entendi Deixa eu ver como é que tá ficando aqui de frente Deixa eu ver, pessoal Ah, tá legal Olha que fofo Tô gostando Não, eu coloquei os forninhos aqui pro lado de fora Nossa, o que que é? Olha, que bicho diferente Parece um aquário Nossa Parece um aquário, eu quero ver Mas ele tá me batendo Ah, módulo, módulo Deixa eu matar o módulo, gente Ai, módulo vai me matar, mãe Tá Cuidado Deixa eu voltar a construir, pessoal, né? Que é melhor pra gente Que da hora Gostei do módulo, gente Morri Mas o módulo não gostou da mãe, não Não gostei do módulo Gente, eu tô com medo que um desses bichos seja um que exploda Né, vai aqui Cuidado Ui, ui, ui Não, 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 não Quer vir aqui dormir rapidinho? Aproveita que eu tô aqui Ah, tô indo Dá TP, dá TP Dormi, né, pessoal Porque a gente tem que nanar e... Nossa Tem um enorme bicho em cima do nosso telhado, mãe Sério? Aham Aí deixa eu dormir Pronto, tô dormindo Tem até aquário voador aqui Não, ele é o módulo Módulo Ó, vamos vir aqui, pessoal E ele tá ali ainda Então Mas já já ele despauna, pessoal É só não ligar pra ele, sabe? Ah, aqui ó Esqueci que eu ia pegar aqui no forninho os vidros Pra fazer o painel Ah, não É vidro que a gente vai colocar ali, né? Sim, vidro Ficar uma janelinha bonita Pera aí Deixa eu ver se tá certo Isso Aqui Pã Pã Tantã Aqui A gente já pode completar assim, pessoal Ó Beleza Aí agora E o bicho já morando ali dentro do nosso celeiro? É, viu? Mas já capturei Capturei nada, né, pessoal? Ele que veio assim Ai, eu quero morar aqui, tá bom? Não, não tá bom Porque ele me ataca Não gosto de você Porque ele fica batendo, gente Ele bate na gente, entendeu? Aqui a gente coloca E aqui Beleza, aí A gente só quebra essa terrinha aqui Pra não ficar feia, né? Nosso celeirinho Que... Ah, eu tava quebrando Ai Ô, bicho Quem é você? Você é o Wiri Link Nossa O Wiri Link me matou Te matou? Me matou, gente E o Wiri Link Ele dá salto? Sim, por isso que ele conseguiu matar Eu tava quebrando aqui a terra Gente, eu já vou colocar Sabe o que é? Eu vou colocar já a porta aqui Os bichos que vão conseguir entrar aqui dentro São os voadores Olha O que que ele spawnou aqui? Spawnou não Dropou O que é? Orbulon Orbulon Depois eu vou ver pra que que serve isso Aqui, pessoal Olha que bonitinho que ficou Nossa, galera Tô gostando Uhum Eu também tô Tá, mãe Aí, o que que você acha? A gente só fecha aqui o telhado? Tipo, só Uh, fecha Ah, vamos só fechar a camadeira mesmo Normalzinha Ou faz, tipo Só essa camadinha assim Melhor não, né? Ou sim Ah, eu gostei Eu também Gostei Aí, já que a gente tem bastante desse bloco aqui A gente só Uh, fecha Sim, ó Só fechar ele aqui Sim, ó Tã, tã, tã O bom é que é dessa madeirinha Pessoal Que se você quebrar Ela não vai quebrar tudo, né? É verdade Se você quebrar tudo Vai quebrar tudo no meu celeiro daí Não vai ser legal Não Não vai ser nem um pouquinho legal Aí aqui Ai, já vou vir aqui, pessoal E transformar essa madeira aqui Aproveitando que a gente não vai mais usar mesmo Beleza Uh Olha que boa Ah, não A gente usa assim Pra colocar aqui Tá, mas tem mais aqui no baú Então deixa eu vir aqui Pegar Eu vou colocar o negocinho Pra dar um detalhe na janela Aham Beleza Aí a gente vem aqui, pessoal Pã, pã E vamos pintar, né? Aí aqui Ah, já tinha painel de vidro ali, mãe Você não precisava ter ido lá E pegou Ah, sério? Aham Que tanta Pronto Ah, ficou legal Olha Aí agora, mãe Pô, ficou um celeirão Dá pra entrar uma girafa aqui, ó Não é que dá mesmo, pessoal? Nossa O que? Ah Nossa, que susto Nossa, olha aqui Não deixa ele te morder Vai acontecer um negócio muito estranho na tua tela O que? Nossa Aparece um monte de bolinha Um monte de bolinha, aham Então, pessoal Ó, eu e a mamis A gente vai arrumar o celeiro aqui por dentro, né? E já vamos colocar os bichinhos Colocar os bichinhos, né, Ju? E quando tiver tudo pronto Eu volto com vocês Terminamos, pessoal Já tiramos todas as cerquinhas Que tinham aqui, né? Sim E deixa eu mostrar Tadadadá Tadá Pessoal A gente diminuiu aqui a portinha, né? A mãe achou que tava muito girafa Dá pra entrar uma girafa aqui dentro Aí a gente deu uma diminuidinha Só um bloco E ficou muito bonito aqui dentro, pessoal Vou mostrar pra vocês 3, 2, 1 e... Tadá Tadá Temos as nossas vacas Galinhas Ovelhichas E cavalichos Gente, dá trabalho pra pôr esses bichos Eles não obedecem a gente Não E ó, pessoal Aqui Ainda tem mais um espaço Mas é claro que a gente não vai colocar bicho aqui em cima, né? Não Aí a gente só vai dar uma decoradinha Por exemplo Colocar feno Colocar aqueles barrigos É, vamos ver o que a gente vai colocar Mas é isso, gente Terminamos aqui nosso celeirinho Aí, ó A gente fez tipo esse portal assim, né? Aham Só pra dar um detalhezinho Um charmezinho É Colocamos um chão de pedra E deixamos os animais com um chão de grama Sim Ficou muito bonito, pessoal Eu gostei demais Eu também gostei Mas salve, cano Por aqui no dia Se você gostou do vídeo Se inscreve no seu like E deixe-me sempre Um gostei de assistir E até o próximo vídeo Tchau Tchau, galerinha